Seja bem vindo ao curso de edição de vídeo para anime aqui pelo canal camaleão anime aqui você vai aprender como trazer os seus personagens seja em 2d ou 3d e fazer composição de vídeos bem como também efeitos pós-produção ou seja da vida aos seus personagens criando um produto final animação pelo lugar tô vendo aqui fazer o download vou fazer a versão de avaliação eu sei que talvez você ainda que não esteja podendo enfim adquirir o ator o premier e sim ele tem planos mensais e anuais está o plano mensal tempo de 90 reais debitado do cartão de crédito ok tô entrando aqui com o meu e-mail ele vai pedir o prêmios dados do cartão também e tá aqui que nem eu tô mostrando você está o ação sete dias fui então aí fica o teu critério tá bom se você vai adquirir aí o plano anual a total tá mil reais mil e 82 né e tem o fim o o plano mensal tem esse plano mensal aqui assim quando você tiver fazendo trabalho você paga quando você não tiver fazendo trabalho você não precisa pagar simples não precisa pagar todo mês mesmo sem usar tá ok perfeito tô baixando aqui ele baixando a versão aqui né versão de teste sete dias porque junto com ela vou tá aí compartilhando com você é nós que somos estúdio de animação técnicas de como criar é anime através do ador premier então a gente vai pegar o que vamos pegar personagens nossos tá eu tô aqui instalando o ador premier vamos pegar personagens da camaleão que nós criamos e esses personagens que foram criados aonde no em vários programas um deles é o das estúdio tá o ador premier tem um instalador que nem vocês estão vendo aqui tá aqui é um sistema de prática o instalador e que ele tem um browser esse browser pra você gerenciar todo conteúdo da adobe programas e conteúdos como vídeo imagem do 15 outros recursos que você possa ter tá só deixar isso prático a choque e não dá não pode ser nada demais e ele faz uma estação bem prática bem simples tá agora o primeiro não existe muita máquina tá aqui baixando tá então se você tiver aí mais ou menos os 8gb de ram a puxa vida e uma placa aí de 3gb de vídeo tá muito bem vai rolar muito bem tá pode ser aí uma mda8 ou por exemplo um pente e 5 tá em 5 de preferência e 7 tá mas é não existe muita máquina já tá aqui baixando e eu queria comentar com vocês rapidinho tá vai baixar pedindo que tem este aqui é bala tá eu comentar com vocês que a gente vai tá fazendo aí você fala é legal então esse curso é focado pra ensinar como fazer animação através do editor de vídeo do quadro primeiro sim inclusive eu acredito que é o único curso no brasil que ensina isso os outros ensina edição de vídeo mais focado que a área é muito gráficos a área publicitária etc esse aqui focado para mim mesmo que o canal camaleão anime né só que que é super legal a gente vai estar trabalhando com o conteúdo todo autoral seja todo nosso e através e aí vem a pergunta tá legal mas é é tem cursos gratuitos no canal sim prontinho chegar ao que aqui já instalou tem cursos gratuitos no canal inclusive os personagens que vão estar utilizando são personagens que foi criado no das estúdio o das estúdio tem um curso lá com mais de 40 aulas gratuitas exatamente tem mais de 40 aulas e toda semana tem novos cursos eu vou deixar o link aqui abaixo tá bom também vou deixar o link do grupo nosso de anime da camaleão tá onde alunos profissionais bem como professores participam trocando dicas informações esse é o browser gente olha tá tendo a instalar esse cara aqui é onde você vai estar tratando o adobe para o premier pro vamos dizer assim né ela tem como também você consegue tá aí olha só se você for instalar outros programas do adobe como o after effects o illustrate por aí vai ó tem todo o menuzinho aí para poder acessar de forma rápida e prática os aplicativos da adobe bem como também conteúdo sim adobe ela também ela tem alguns conteúdos gratuitos de vídeo imagem ou seja marketplace e outros que são pagos né aqui também tem tutoriais você não vai precisar talvez não para o adobe a própria próprio que você está aqui justamente no curso gratuito de edição de vídeo quando o primeiro focado para mim sim é como tá aí fazendo muita coisa diferentes projetos você vai gostar bastante desse curso vale frisar que ele vai receber novas aulas semanalmente exatamente a gente vai estar junto aqui semanalmente com novos conteúdos né onde você inclusive vai poder cair à vontade para tirar dúvidas deixar comentários aqui abaixo etc e tal tudo bem perfeito a gente até tá terminando aqui ó tem 87 por cento você vê que o primeiro ele fez o download do pacote e agora ele segue para instalação já tá terminando em 89 você não precisa de nada tá para poder tá seguindo o curso só do premier pro instalado obviamente e pode estudar no seu tempo tá bom o que semanalmente como já disse que eu tinha está instalado ó a perfeita aqui tem aqui até linha de splash dizendo os recursos fazendo turma navegação né falando aí do dos novos recursos tudo mais eu vou fechar aqui em novo projeto já estou com o do premier pro aberto inicial primeiro tutorial não não quer ver tutorial é vou querenciar o novo projeto tá deixa eu ajustar aqui pra vocês fechar prontinho olha só ok tá aqui ó primeira prova são 20 21 ou seja né super atual a abrir é projeto produção ó vem aqui ó abrir projeto ó se vai ser produção em equipe ou individual perfeito tá aqui o menu ele ele assim limpinho zenadinho ok deixa eu ajustar aqui pra vocês ó você vê que atrás eu não tenho até só tô com o navegador de pastas que do windows explorer tá perfeito e é ele e você não precisa ficar com o browser aberto aquele browser lá sabe que está tão mudando o primeiro pode não precisa ficar com ele aberto tá bom perfeita deixa eu fechar aqui o site também essa aqui é o site que baixamos o primeiro pro fechar ele a garoto ou lá vamos começar a colocar a mão na massa tá bom e aí